Uma terra que já não tem fronteiras, sino mãos que juntas formarão. Uma corrente mais forte que aquele que é morte, Já sabemos, o caminho é o nome. Uma palavra mais justa e mais preta, Onde todos construam saudade, Continua rejeitados, Porque todos são intimados, Já sabemos, o caminho é o amor. Um novo sol, um novo sol, Se levantar, Para a nossa habilitação que hoje nasce. Uma corrente mais forte que aquele que é morte, Já sabemos, o caminho é o amor. Já sabemos, Já sabemos, o caminho é o amor. A CIDADE NO BRASIL